Rodrigão, obrigado a você, obrigado a TV, que você tá sempre conosco aqui nos apoiando. É um cara que sempre vestiu a camisa do CECLAG, nós, categoria, esse cara aqui sempre vestiu a camisa, sempre esteve junto conosco, desde o começo, conhecer esse cidadão aqui dentro desse sindicato. E nunca virou as costas pra gente, tá sempre aqui nos apresentando, levando a nossa imagem, levando o nosso trabalho, levando o sindicato, nosso sindicato pra todo mundo conhecer, pra comunidade, toda a região, e eu só tenho que te agradecer, cara, obrigado mesmo, que Deus te abençoe, que continue esse cara bacana que você sempre foi. Você, é uma honra você ter um amigo, tá bom? Obrigado, Rodrigão, me agradeço mesmo. Então, ó...